E aí, amigos da TVC Ventura, chegamos num grande clássico aqui, semifinal do arranca-toco-da-arenda, repetidor 2020, jogando de preto os verminosos, jogando de amarelo, náutico, bred, camisa 10, já faz a primeira proteção ali de gol, Gonzalez, aí Gonzalez, quem é o favorito pra perder esse jogão, Gonzalez? O time dos verminosos. É o time dos verminosos que joga de preto ali, já segue tocando bola ali com o Manguba, Manguba levanta a cabeça e joga ali atrás com o Júnior, Tuquita, Cristiano Ronaldo do Nordeste, chuta só o tufo de grama, hoje o cu vem pra dentro do campo, Gonzalez, homem de chute por trás do árbitro, marca a falta. E já tá jogando aberto o cu, já joga muito aberto. É a primeira falta em cima do cu. Cláu, Cláu e cu na bola, Cláu, Cláu, levanta a cabeça e bate no homem da barreira, boa noite. Boa noite, Tentudim, lá de pra cima do Vava, Manguba recupera, passou o Ciclo doido, leva no braço, cu, que batida impressionante do cu. Cu pega muito bem na bola, Gonzalez, pega na orelha da bola ali, o chute do cu. O chute do cu pega só de lado da bola, mas a bola passa a raspar na trave do goleirão, xampu. Expedito, divulgações, acompanhando ao vivo o Antônio Bier de Lima. A bola vai saindo ali, a bola para o time do Náutico, o jogo segue 0x0, semifinal do arranca, troco na arena, repetidora 2020. Vamos lá para o período do churrasco de gato que tá aqui, do lado aqui da arquibancada. Esse daí tem um churrasco melhor da região. De gato, muito bem temperado. Vão matar o Bred, camisa 10, habilidoso, não tão dando moleza para o Bred. A bola ali para o goleirão, xampu. A bola vai para a Vitória Gomes, ela que é fã do xampu. Vava, bota pra correr. Toma de bicicletada ali, passou, tira João Ceboso. Ciclo doido. Ciclo doido, dribla um, dribla outro, joga muita bola, o Ciclo doido, aí ele que é doido. Vem conduzindo ali a branquela, já perdeu. Joy, puxou, Mohamed Awari, chega duro. Vem botando para correr ali a fera, Joy. Joy, levanta a cabeça e joga lá do outro lado com o Manguma. Vem tocando bola ali o time dos Verminosos. Segue melhor em campo aí, Gonzalez. Melhor em campo os Verminosos, tentando dar aquela pressão terrível. Lá no gol tem a fera iguana. Sobe Júnior Tuquita, sobe errado. Passou o Erinaldo, vem para a pressão o time do Nautico 1. Cara queimada, deixa a boca no pé do Cicim. Que maldade do cara queimada, Gonzalez. Maldade, bota a cara no trava do chuteira do shampoo. Foi do Ciclo doido, Gonzalez. Eu logo vi que tinha que ser um doido para chutar a cabeça do outro. E o Bill dá escanteio, escanteio ali para o time do Nautico. O jogo segue 0 a 0. Semifinal do arranque a Toco 2020. Agradecer o Elieze, o Marcelinho Coreano, o Lobão, o Douglas Melo. Tem o Selincandio, o Alexandre Farias. Tem mais algum aí, Gonzalez? Daniel Rato também, né, Gonzalez? Daniel Rato. Cara queimada, protege, chega Manguba. Tem um bandeirão aí na frente das nossas câmeras. O hábito marca falta. Tem um ali, aqueles bandeirão de torcida. O hábito Bill aí, sempre muito atento ao jogo. A luzão para a Rose. Lá em Cachoeira, ela que sempre acompanha ao vivo. A luzão dele para Maria Luísa, irmã da Rose. Berim falando palavras feiras. Dá o tempo para ele, Gonzalez. Pode, Gonzalez. Pode não, pode não. Pode não, Gonzalez. Contra a mão. Erinaldo. Erinaldo bate de canhota, joga lá na frente. Morra, média horinha. Não tem o domínio, a bola vai correndo muito. Vai ficando lá na frente. Chega ali, João Ceboso. Um carrinho criminoso só na bola de lado. Perigosíssimo, Gonzalez. Perigosíssimo machucar a bola nesses carrinhos de lateral mesmo. Ele também trabalhando no dia da Vem Constituição de Crota. Quer reformar ou construir. Vai na Vem Constituição de Crota. Fazemos aluguéis de máquinas para suas obras. É na Vem Constituição de Crota. Também estamos trabalhando no nome de Caroche de Guaraciaba do Norte. Fardamento para o seu time. Ou camisas personalizadas. É na Caroche de Guaraciaba do Norte. Vamos lá também para o Ivan Ribeiro, Júlio Gonçalves. Lá em Macaé, torcedor do Vasco da Gama. Sobe e xampo um gigante no gol do time do Zé Minoso. Deu certo aí, né, Guzali? Xampo e os Vem Minoso. Perfeito. Um não toma o banho, o outro é cheiroso de banho. É, lateral de barulho do time do Norte. Mohamed Awari, pai do cu. Sobe, Arinaldo. Mohamed Awari, toda experiência. Vai deixando a branca, ela sai outro lateral. Fica mais longe agora. Mohamed Awari, jogando a entrada da área. Sobe, Joy. Joy. Joy, tchau que ela no meio. Cara queimada, recupera a bola. Vem botando para correr ali o cara. Sape a cadeira do fogo, Joy. Outro lateral. 50 laterais ali, Gonzales. Só num lugar só. Exatamente nenhuma chance de gol, claro. Sincero Souza também acompanhando ao vivo o Eduardo Chamoni. O time do Edozão já foi eliminado. Jogou tensa, foi eliminado. Sobe, Verminoso. Joy. Cu. Pegou, olha a batida. Brad tira o gol do cu, Gonzales. Que atacante perigo, Gonzáfera, Brad. Esse Brad é doido. Tira o gol do cu do mesmo time. Brad deu um desagueiro. Afasta o perigo, a bola ali para o time dos Verminoso. O jogo segue 0x0. Semifinal do arranca-toco na arena repetidora. É as Paralimpíadas de inverno 2020. Xulim, chega duro. Manguba, bota para correr ali o cara queimada. Você vê ali o Manguba dando corpo. Ele que mede 1,96m de altura. Júnior Tuquita, conhecido como Cristiano Ronaldo do Nordeste. Toma milho de cotovelada na cara ali do Boa Noite. O árbitro do mil deixa o jogo seguir. Sué, foda, gordo, pisa na língua. Blade, não tem o domínio. A bola vai correndo muito e vai saindo. É bola para o coleirão iguana.